Estamos aqui hoje na região de Itaquera, na Praça Agostinho Rodrigues Marques, a antiga Praça Tatuí, onde foi feita uma reivindicação da revitalização da praça. E hoje a gente está aqui entregando, foi colocada o ATI, o playground e a iluminação que a gente fez. Então, mais uma vez, missão dada, missão cumprida. Eu sou Márcia, sou moradora aqui da rua Antônio Soares Lara, estou agradecendo a Sandra Tadeu e o senhor Jorge Tadeu pela entrega da nossa praça, que foi uma reivindicação antiga para nossas crianças, onde eles possam estar vindo aqui. Então, está muito bem feita, a gente gostou muito e muito obrigada a vocês.